Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou demonstrar uma das maneiras de criar configurações para o usuário, sendo elas avatar, descrição, alterar senha e entre outras. Em resources, views, usuários e user, vou adicionar uma nova página de nome config.play.php. Em app HTTP Controllers, usuários, usercontrollers.php, vou adicionar duas novas funções. A primeira é nome config, para chamar a view config. A segunda é nome configUpdate, essa função será para alterar os dados do usuário. Na função configUpdate será validado o tipo de alteração. De início será três tipos, avatar, nome, e-mail, descrição e senha. No tipo senha será validado o campo senha atual e password. A função password verify será para validar a hash da senha que está no banco com a senha digitada no campo senha atual. Se for igual, a senha será trocada pela nova senha, que está no campo password. Se for diferente, torna mensagem. Senha atual não é compatível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em routesweb.php, vou adicionar duas novas rotas para o usuário a partir do level 0, ou seja, o leitor. A primeira é nove configurações, do tipo get, será chamada função config do user controller. A segunda é nove configurações, do tipo post, será chamada função config update do user controller. Em resources, views, usuários e layouts do app.vp.php, vou adicionar o link para a página de configurações. Em resources, views, usuários e user config.vp.php, vou adicionar o HTML. Legenda Adriana Zanotto Funcionou! Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto